Você vê, eu não sei a visão católica, a gente trouxe alguns pastores aqui, né Lene? Há umas duas, três semanas atrás, para falar se a gente está vivendo os últimos tempos ou não. A gente está perto do que o apocalipse fala para a gente? A gente está com as pandemias, as guerras? Você acredita que a volta de Jesus está próxima? Existem duas coisas, e eu estou te falando na teologia católica. Nós rezamos no creio. Existem várias etapas da criação. A primeira etapa foi a criação. Todo o Antigo Testamento foi dizer, Jesus vai encarnar, o eixoá, Deus encarnado. Segunda etapa da criação, já foi cumprida. Então, Jesus já se encarnou. Jesus morreu, ressuscitou. Qual é a próxima promessa? Eu voltarei. Segunda vinda. A segunda vinda. Então, nós estamos entre a encarnação do Cristo e a volta. E nesse período aqui? Esse período. Colocar isso aqui, ó. Desculpa, eu aqui, ó. Não, aqui, que legal. E esse período, ele foi e deixou o Espírito Santo aqui. Ele foi e deixou o Espírito Santo. Aí nós estamos no tempo do Espírito Santo. Exato. Então, por quê? Então, se nós estamos na última etapa da criação, estamos. 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 O que nós esperamos agora? A volta. A segunda volta de Jesus. Nós falamos de duas vindas. A primeira vinda, que veio no presépio, nascimento. E a segunda vinda, quando ele virá glorioso. Isso é católico também. Isso não é só evangélico. Isso é católico. Que Jesus virá com sua plena força. Uns chamam de armagedom, outros chamam de parousia, outros chamam de escatom. Não importa. É a volta de Nosso Senhor. Onde vivos e mortos, vivos e mortos, ressuscitarão. Então, aí, ao final. Esse período, na teologia mais clássica, nós chamamos o reino de Jesus. E Jesus há de pegar tudo isso e entregar para o Pai. E começar o reino dos céus. Nesse período... É o milênio? Não. Não, não. O reino dos céus é... Porque Deus pegou tudo e deu na mão de Nosso Senhor. Nosso Senhor vai ter que pegar tudo e entregar na mão de Deus. Entendi. Aí, é o reino dos céus. É o reino eterno. É a eternidade. É a eternidade. Agora, nesse período... Vai ter um embate final contra Satanás e os anjos caídos. Contra Satanás e os anjos. E eu acredito que não no final será a batalha final. Mas essa nós estamos vivendo aqui. Porque, veja... Ah, já estamos vivendo. Já estamos vivendo. Porque quando nós morremos, existe o juízo particular. Agora, estou te falando como católico, tá? Particular. A hora que eu morro... Eu e Deus. É. A hora que você morre. A hora que eu morro. Por algum... Ninguém sabe como que é esse juízo particular. Pode ser que, naquele momento, por uma fração de minutos... E eu quase que vi isso na morte de uma pessoa. É. É. Esse juízo particular. Por isso que a igreja... Até o final, a igreja está presente. Ela vai com a unção dos enfermos. Que é impressionante. Aquela pessoa, na hora da morte, seja por uma fração de segundo, antes ou depois, a vida passa como um filme na cabeça. E ali, ela tem três destinos. Um, o inferno. Outro, o purgatório. Outro, o céu. Estou falando como padre católico. Isso eu creio, professo. O que é o inferno? Não é aquela visão de Dante Alighieri. Ou aquela visão que alguns interpretam na Bíblia. Por que que Jesus falava que era igual fogueira, fogo? Porque em Jerusalém eu viajo todo ano para lá. Levo sempre peregrinos. Acho que já fui há dez vezes. Nove ou dez vezes para a Terra Santa. Onde eles queimavam o lixo é chamado Sheol. Era o buraco do Sheol. Que é um vale. Então, toda Jerusalém jogava o lixo lá. E ficava um fogo que nunca se apagava. Porque sempre tinha lixo. Daquela putrefação. É, lugar fedido. Horrível. Até hoje. Uma chama eterna. Chama eterna. Jesus comparou. O inferno é como Sheol. É como um fogo que nunca se apaga. Como o quê? Não é? Não é fogo. Vem daí, então? Vem daí. Então, o inferno é como um fogo que nunca se apaga. É como o Sheol. Então, mas aí foi plastificado isso em pinturas. Depois foi colocado isso em textos clássicos. É, Divina Comédia. Divina Comédia. Então, ficou como fogo. Mas, o que é o inferno? Estou te falando do catecismo da igreja católica. Apostólica romana. É, inferno, uma dor de quem ama muito e não consegue nunca estar. Com a pessoa amada. É como, usando o exemplo, você ama tanto a tua esposa, mas você tem paixão, amor, ternura, carinho, afeto. E, para o resto da tua vida, você tem que viver longe dela. Então, é a ausência do amor. A ausência do amor de Deus. Isso é o inferno. É uma pessoa que a vida inteira não quis saber de Deus, só praticou o mal. E que ela, naquele momento, ela é destinada a viver a dor da ausência da luz, a ausência do amor, a ausência do bem. Inferno. Segundo, purgatório. Purgatório, nós acreditamos no purgatório. Purgatório é um estado que, onde uma pessoa, nessa fase, no juízo particular, ela a vida inteira tentou. Ela buscou. Ela quis. Mas, na vida dela, ela também tinha suas falhas. Ela também tinha suas fraquezas. Então, ela não conseguiu fazer o bem por completo. Ela não conseguiu fazer a justiça por completo. Ela não conseguiu ajudar por completo. E nem amar a Deus por completo e nem o próximo. As duas vertentes, amor a Deus e ao próximo. Então, ela fica um período no purgatório, purgando. A palavra purgar é o quê? Tirar as impurezas. Então, purgatório é, entre a morte e a volta de Jesus, um período de purificação. E pessoas, pessoas que morreram num estado muito bom de intimidade com Deus, de amor a Deus e ao próximo, nós acreditamos que possam estar no céu. Vai direto. A igreja não afirma. Só afirma que no céu tenha Jesus, Nossa Senhora e um cara que está na Bíblia, que não tem como dizer que ele não está. Quem? O bom ladrão. Quem? Porque Jesus olhou e falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, pelo menos... Esse está, né? Esse está. Era Dimas, né? São Dimas. São Dimas. Ipsíssima verba a Cristo. Então, se é de Cristo, Ipsíssima verba a Cristo. Então, esse está. Então, você entendeu que nós estamos na última etapa? Padre, mas então, pandemia é esse final dos tempos? Não. Boma nuclear. São tudo indícios. Eu sempre digo assim, sinalizações que o homem está dando, que ele está se destruindo. Mas não quer dizer que Deus está mandando isso. Eu sempre me preocupo com isso. Deus não mandaria isso. É o mau uso. Cara, a bomba nuclear foi uma bênção. Foi uma descoberta maravilhosa, usada por bem. Só que foi usada por mal. Então, é o ser humano que deturpa a realidade. E aqui, então, nós estamos nessa. Há quem está no céu, há quem está no purgatório. Então, se tem alguém no inferno, eu não sei. Porque não sei se a igreja, ela, até o fim da vida, ela acredita na conversão.